Vamos preparar o almoço aqui comigo Mas antes vamos fazer a nossa terapia do dia Que é acender esse fogo a lenha Coloquei aqui esses garvetinhos da lenha mesmo Que é bem rápido para acender E eu vou utilizar também um plástico Já era 10 horas da manhã quando eu fui preparar o almoço Então vai ser um almoço bem rápido E de uma panela só Coloquei aqui só esse fiozinho de óleo Para poder rechear o alho e a cebola roxa Porque essa comida eu gosto de fazer com cebola roxa Uma seguidora chegou no privado e perguntou Onde era a parte do peru do boi Que ela pensou que era outra coisa Eu consegui comprar junto aqui para mostrar para vocês O peru do boi que eu falo aqui Vem junto com esse osso do patinho Que o osso do patinho é a bolacha do joelho E ele fica para cima um pouquinho Na canela do boi Tipo indo para o pernil Eu acho que vocês entenderam agora Se vocês entenderam me falem aí nos comentários Estou cortando aqui Já veio assim cortado na máquina E agora eu só estou separando Preparando para poder colocar no fogo Como ele é duro Vou colocar na panela de pressão Vou dar uma mexida aqui Meu sogro estava aqui Meu sogro e a esposa dele Então vou fazer um feijão caprichado para ele Vou também colocar aqui esse rabo de porco Que eu mesma defumei ontem Eu adoro defumar minhas coisas Eu compro fresco e defumo E eu estava com esse rabinho aqui no freezer E tinha dois E aí eu defumei um e tem um ainda para defumar Porque eu queria fazer um feijão preto com rabo de porco Vou cortar aqui e dividir Porque ele é bastante grande E não vai caber na panela inteira Então vou cortando aqui Vou separando Ele ficou bem amarelinho assim Do jeito do corante Fica uma delícia Vocês gostam de rabo de porco? Vou colocar também a carne de sertão aqui Vou colocar só um pouquinho Porque eu vou fazer pouco feijão E também para não salgar Hoje a fumaça estava retada aqui no meu rosto Mas não tem nada não Eu gosto desse cheirinho de fumaça mesmo Coloquei água aqui Vou dar uma mexidinha nessa panela E vou colocar na pressão por mais ou menos uns 40 minutos Enquanto ficou aí cozinhando Eu fui fazer um monte de coisa aqui no sítio Que eu vou postar para vocês no próximo vídeo Esse eu quis postar para vocês só do meu feijão Então vou deixar cozinhando aqui Vou voltar para minhas atividades Que depois vocês vão saber o que era Que eu estava aprontando por aqui Aí as galinhas gente Comeram meu capim todo As graminhas daqui Já deu os 40 minutos Eu tinha colocado também esse feijão aqui Para ir cozinhando Para adiantar o processo E já estava quase cozido Mas eu misturei aqui para pegar o sabor E cozinhar mais um pouquinho Mexi tudo junto e misturado O mocotó já estava cozido O mocotó não O peru e o patinho Tudo já estava cozido Botei aqui o feijão Vou tampar a panela E agora eu vou rechear mais um pouco de alho O feijão preto ele é bom Porque ele não tem muito segredo Qualquer jeito ele fica bom E aí eu vou rechear o alho aqui Que é só esse tempero que eu usei mesmo Alho e cebola roxa Vou jogar tudo nessa panela aqui E agora vou deixar assim desse jeito Sem pressão Só para engrossar o caldo Vou mexer aqui Vou colocar um pouco de água também Se eu pudesse eu só comia feijão preto Aqui em casa eu e Lorenzo gostam Mas Tico come uma vez Para ele é o suficiente Ele prefere do mulatinho normal Do que a gente No mulatinho da Bahia E eu gosto do preto Lorenzo também Nosso almoço já ficou pronto E ficou assim gente Arrozinho com açafrão Foi bem rapidinho hoje Deu tempo também ainda Fazer uma saladinha Um molho lambão que sobrou de ontem Também não fiz hoje Aí botei essa carne também de churrasco Que tinha sobrado no forno Então foi rapidinho para assar E esse feijão aqui maravilhoso Me diz aí se vocês teriam coragem De comer essa comidinha simples Feita no fogão a lenha E por mim Se vocês tiver coragem Podem vir que a gente come Todo mundo junto e misturado Tchau Oi gente acompanha minha manhã Aqui no sítio Que foi um pouco corrida Quase eu não gravo para vocês Mas eu gravei o que eu pude Acordei Como eu já tinha lavado roupa De manhã cedo Já coloquei a roupa aqui no varal Fui estendendo assim E como o tempo hoje Gente está bem nublado Eu não coloquei o pregador Estou estendendo desse jeito Aqui mesmo Porque se caiu a chuva Rapidinho eu corro lá E pego tudo ligeiro E como tem também Esses capinzinhos aqui Se a roupa cair Fica tudo limpinha Do mesmo jeito Já estou aqui estendendo as roupas Como graças a Deus Eu lavo na máquina Qualquer ventinho A roupa seca Estendi tudo E já vim preparar o café da manhã Que foi um ovinho com farofa E café mesmo A gente tomou bem rapidinho Porque o dia hoje aqui Vai ser bem corrido A labuta é grande Mas a vitória é sempre certa Fui aqui colocar ração Para as galinhas E os patinhos Todo mundo já tinha comido aí Só ficou esse quase nada aí Fui também lá alimentar os porquinhos Gente deixa eu contar uma coisa para vocês Quando eu comprei esses porquinhos Com meu tio Ele falou que os dois porcos É capado Mas esse daí Não tem os bagos Atrás Já o outro de lá Tem os bagos Depois eu vou aprofundar Essa história para vocês Que eu vou ligar para ele Para saber se realmente É capado ou não é capado Eu estou achando que faísca Não é capado não Já peguei aqui Esse gandanho Ciscador Gandanho Não sei como vocês chamam E já fui direto para a roça Eu fui pegar Tipo tirar uns pés de espinho Para poder a gente plantar No limpo né Quando eu vi gente Eu falei Impossível a gente plantar Aqui em cima Dessa ciscaria tudo E aí a gente pensou Em dar um arrastado Arrastelado aqui Tocar fogo Para depois a gente Plantar no limpo E isso foi a nossa De manhã todinha Que durou Aí a gente limpando Arrastelando Todos os matos Para o terreno Ficar todo limpinho Para a gente plantar no limpo É até melhor Para a gente Quando for capinar E os matos Também se chover Não pega Porque vocês sabem Que aqui chove muito né Deixei Tico aí Fui buscar Uma viagem de Manaíba Aqui eu já tinha Torado elas assim Que a gente fala Pinicar E já estou trazendo Aqui para poder A gente plantar Trouxe esse carro De mão cheio Aqui Eu cortei assim gente Mais ou menos Um palmo Aí a gente vai Plantar elas Tudinho Tomara que nasce tudo Lorenzinho hoje Não acordou muito bem Por isso eu deixei ele Em casa assistindo E isso era bem cedinho Então deixei ele E quando foi 10 horas Ele ficou com a febre Muito alta E eu estou agora Aqui tentando Cuidar dele E fazer tudo Ao mesmo tempo Já comecei plantando Aqui as Manaíba A gente tem que olhar Para o lado Onde o broto Está nascendo E aí deixa o brotinho Mais alto Do que a outra parte Que a outra parte Vai ser a raiz E a outra parte Vai ser o pé O que o broto Está brotando né Eu acho que vocês entenderam Aí eu dei uma ajuda Bem boa Tico lá E agora eu vim em casa Aqui dar uma olhadinha Em Lorenzo Para ver como é que ele está Aí já era quase 10 horas da manhã Então fui esquentar O almoço Que o almoço Foi o almoço de ontem mesmo E eu olhei ele Ele está todo Cabisbaixo Desse jeito aqui Gente Eu vou cuidar Do nosso bichinho Depois eu volto Falando E aí 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 Mais um capítulo Chegando aqui Na sua telinha Hoje eu não estou muito bem Quando meu filho está doente Parece que é comida E se ele chora Eu choro junto E assim gente Ele não está querendo comer Muita coisa Então eu decidi fazer A comidinha que ele mais gosta Peguei esse felezinho de tilápia Passei um salzinho Passei limão Passei limão também Para lavar Dei uma grelhada nele Com azeite de oliva Preparei um pouquinho De macarrão Porque qualquer coisa Que ele comer Eu estou feliz E como ele é um baiano Retado Pediu Fui para botar farinha Botei farinha E ele tacou Para o bucho Ainda repetiu Aqui a mamãe Super feliz Que ele tinha comido tudo Uma comidinha bem gostosa Preparei um suquinho De laranja Para ele E já dei Para ele tomar Tomou tudinho Olha como fica Intruso gente Quando vê um amigo Doente Parece que fica doente Também Hoje a labuta Do sítio Ficou quase o dia todo Por conta de tico Porque eu não estava Conseguindo fazer tudo Ao mesmo tempo Mas mesmo assim Eu ia lá Dava uma passadinha Ia lá Chegava junto De algum jeito A gente que é dona de casa Não fica parada Já lavei um monte De roupa hoje também Lavei pela parte da manhã Lavei pela parte da tarde Lavei em sol Aproveitando o sol Porque quando chove A gente não consegue Fazer muita coisa Fui molhar também Aqui nossas 11 horas Gente elas estão Todas floridas Bebezinha ainda florida Meu Deus Eu não aguento com isso E aí molhei elas Bastante né Porque aí Hoje fez um sol Bem forte Eu plantei bodo Também em hortelã Aqui no caqueiro Gente Eu gosto muito De tomar chá de bodo Estou aproveitando aqui Para mostrar para vocês Como minha água Está super transparente Que dá até Para ver os peixinhos Só que às vezes De longe A gente vê escura Mas se você chega perto Ela é desse jeitinho aqui Super transparente Olha aí os acará Tudo aparecendo aí Para vocês Aqui tem acará Tem traíra Tem rubalo Tem carapeba Tudo aqui Vou aqui pegar também A favaca fina Para fazer uma carne Para ver se Lorenzo Come um pirãozinho Para deixar ele bem fortinho Olha como está Isso aqui Não aguento Já limpei a carne E estou colocando aqui Nessa panela Para dar aquela recheada Vou jogar os temperos Alho Cebola Favaca fina Um pouquinho de limão E corante Nesse meio tempo Aí Tico Estava me chamando Para levar um balde Aí vamos lá Ver o que é Que Tico quer Peguei esse balde Grande aí E já estou levando Porque eu não sei O que é Nunca me encontrei Gaiato Todo gaiatão mesmo Aí Tico falou assim Filma primeiro aqui Essa folha Gente Esse pé aí É um pé de iambu E eu conheço Como iambu Ela tem esse formato De folha aí De coração Mas tem muita gente Que acha que chama Cará Não sei Como é que vocês conhecem Na região de vocês Me conta aqui Nos comentários Aí ele achou Gente Vários iambu Nesse pé A gente tinha plantado Esse iambu Há muito tempo E é tipo assim Como encheu de mato O terreno A gente não E acabou que esqueceu E hoje ele capinando Aí achou um monte Olha pra aí Quantas raízes Eu pensei que encheu o balde Aí ele catou Esse tanto todo Olha a quantidade Que deu gente Iambu com café Gente É tudo de bom Eu amo demais E aí já peguei Meu balde aqui Ele ficou ainda procurando Pra ver se achava mais Por enquanto não Vamos ver daqui Pra capina acabar tudo Se a gente vai encontrar Né Ele ficou também Arrancando esses pés De tiririca Que tava aqui Trepado no coco Empatando do coco crescer Mas não sou moleza Peguei aqui meu balde Parti pra fonte Pra lavar meus Meus inhame Eu já vou tomar café De noite com ele Quando sou boba Eu peguei aqui Essa escovinha Que é de vassoura De piaçava Né Aí eu passo aqui Na água Que é pra tirar Toda a terra Amora passando aí Dando um closet Pra vocês Já tinha colocado aqui Uma água no fogo Pra ferver Pra adiantar Porque eu sou louca Por isso aqui Gente Aí eu cortei um Pra vocês verem Branquinho assim E roxinho E roxinho Dos laterais Deixei lá Conzinhando Já fui logo alimentar Aqui as galinhas E prender Eu prendo elas Todas as noites E prendo também Os ganso Mas os ganso Dá um trabalho Pra entrar Gente Você não tem noção não Quando entra um Foge outro Quando entra um Foge outro E é assim Desse jeito Aproveitei que o Lorenzo Tava dormindo Pra fazer tudo isso Que eu tô fazendo E aí joguei aqui Aí fui jogando aqui Os milho bem na porta Pra ver se os ganso Entrava E fui virando Pra um lado Virando pro outro Vai no macete Graças a Deus Aí eles entraram Agora vamos alimentar Os porquinhos Faísca e fumaça Tô dando essa ração aí Que é de torta de dendê Faz no rodão Gente Não sei explicar muito Pra vocês não Também ração de crescimento E também milho inteiro Misturo tudo aí E dou a eles Dá uma historinha Já estamos indo aí Já tô suada Cheguei lá Um monte de merda Pra me limpar E eu não tô nem aí Eu limpo mesmo Deixo eles com a casa Bem limpinha e cheirosa E aí vou Tascando um liágua E vou passando a vassoura Tascando um liágua Tascando a vassoura Deixei lá tudo limpinho Dei um banho também neles Que tava um calor hoje Lavei a vasilha da água também Botei a água limpinha pra eles Que a gente faz isso Toda de manhã e de tarde E aí tô dando esse banho Pra ficar bem fresquinho E agora eu fui dar um carinho nele Não quis não Não quis saber de carinho Botei a comida aqui no coxo E agora gente Vou mostrar pra vocês Vocês que sabem aí Mais do que eu Me diga aí se esse porco é capado Porque um não tem esses baguinho aí atrás E o outro tem Aí meu tio me vendeu os dois por capado E eu tô sem entender nada agora Quando eles chegaram aqui no sítio Não tinha baguinho não E a noite já tava chegando E agora sim Ó o pratão de tico A comida já tava toda prontinha E ele comendo aqui pra descansar um pouquinho O meu café também da noite E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra vocês Até amanhã se Deus permitir Tchau Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus